Fala seus loucos, sejam bem-vindos a TwoPlayers, eu sou o Zambalhas, e vamos aqui mais uma vez, agora acho que é o final, com a Eevee, ou é alguma coisa com a Eevee e depois o final, eu não sei, eu não sei mais. Ué, agora eu vou entrar com a Eevee. Ah, eu vou com a Eevee. Vou dirigir. Ah, ela vai falar com o Marajá agora. Encantada em vê-la novamente, senhorita Frye. Caralho, isso lá rápido. Vossa Alteza, os planos detalhando as renovações do Palácio de Buckingham foram extraviados. Neste caso, terá que se contentar com as cópias. Existem cópias? Onde? Não tão depressa. Primeiro, tenho uma tarefa um tanto urgente. Meu plano necessita de rapidez e furtividade, qualidades que sei que possui. Vossa Alteza, nosso tempo é precioso. Então se apresse, querida. Os homens mais influentes do parlamento continuam fora do meu alcance. Contudo, eles mandaram preparar carruagens para o baile desta noite. Consiga uma carruagem oficial para levar os políticos para os seus respectivos destinos. Durante a viagem, me encontrarei com eles. Depois disso, contarei onde estão os planos. Você é um negociador astuto. Isso se faz necessário quando se é tão subestimado. Não permita que sentimentos pessoais comprometam a missão. Ai, mas que erro. Tem o que fazer isso? Tem que fazer esse... Ah, pera aí... O negócio é lá pro outro lado. Ele quer que eu roube a carruagem sem entrar no bagulho? Como? Quero saber como, né? Genslinger. Mais dez pontinhos. Sem entrar no corte. Por que não vou aí ensinar uma lição pra vocês? Pai, me ensina a lição. Cala sua boca, chato pra caralho. Quero saber como é que é essa carroja em real. Primeiro. Abre aca. Quem é ela? Não. Abre aca. 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 Não queria matar ninguém, mas me obrigaram. Tá, beleza. Tá, cadê a carruagem real, não sei o que. Cadê as carruagens? Quero saber. Aquilo ali é uma carruagem real. O que essa porra tá fazendo aí ficar girando? Vai ficar girando em volta do bagulho mesmo? Vai ficar girando. Vai ficar girando em volta do bagulho mesmo. Vai ficar girando em volta do bagulho mesmo. Vai bater em mim, palhaço. Não sei como é que eu ia roubar uma carruagem sem chegar ali. Vem dar rolê com esse maluco agora. Vai ficar girando em volta do bagulho mesmo. 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 Eu não estava ciente. Eu não estava ciente. É tudo o que peço. Você é um dos únicos em posição de me ajudar. Eu farei o possível. Obrigado, senhor. Calma. Espero que você e seu filho desfrutem do baile esta noite. Ele acaba de retornar de Delhi. Espalharei nossa discussão. Você levantou o problema desconcertante. Alguém stoppou essa carrega. Isso foi bastante promissor. Para onde agora? Parque St. James. Notei que o senhor Green não quis acompanhá-la. Ele precisou cuidar de outras coisas. Ah, uma pena. Vocês dois pareciam se dar bem. Bem, isso é um problema. Caralho, que... Sentimentos pessoais comprometam a sua missão. Isso sou outra uma sensação. Era o que o meu pai falava. Sr. Ethan Frye? Você o conhecia? Não, infelizmente. Mas o Sr. Green falou... Sr. Ethan Frye? Meu Deus! Ele era, vossa alvesa. E a sua mãe também. Cecily Frye. Ela e seu pai eram companheiros inseparáveis. A única dupla que chegou perto de desafiar o Sr. Steric. E muito apaixonados. Pelo menos foi o que entendido o pouco que me foi dito. O que o Sr. Green me contou, vocês dois têm muito em comum, como a inteligência. O pai nunca falava dela. O que pode o Sr. Green saber? Ele era apenas um garoto quando treinou com o meu pai. Crianças são bastante perspicazes, Srta Frye. Metre Points. Vamos lá. Não sei se eu poderia entrar com esse carro. Acabar o parlamento de peça. Sim, Sr. Que isso? Que vozinha é essa? Paro parlamento de peça. Bom dia, senhor. Ele tá com uma voz, mudou a voz de novo. Meu Deus, que porra é essa disparada? Eu não posso ficar parado e ver minha terra natal sujeita ao julgo de estrangeiros. Meu povo é tratado como escravo. Que Deus te abençoe. Nem eu tenho tempo de lhe falar tudo. Resta somente mais um para a residência dos Gladstones. Sente falta da Índia? Lembro que minha mãe cheirava a canela. E quando ela me embalava em seus braços durante o calor do verão, eu costumava ficar tão quieto que ela caía fora. A dor de perder meu reino não foi tão grande quanto a dor de quando a levaram embora. Tô em, seu Gladstone. Jovem do passe. ...a repetição de motines do ano passado. Vem firme onde cabeças e janelas foram desmagadas. Bom dia, senhor Gladstone. Senhor Singh. É um homem difícil de encontrar. Sei do que isso se trata. Os seus truques já estão velhos. Sua majestade se cansou de você. E agora você vem implorar por ele. Me fere profundamente, senhor. Meu povo merece a liberdade. Estou aqui para lutar por ele. Por que mesmo que perdeu com jovem? Meu dia, Vossa Alteza, tínhamos mais armas. Estratégia, mais preparada. Sim, os Sikhs merecem a liberdade. Espero que com a ajuda britânica e com o progresso, eles alcancem isso. Então por que eles imploram pelo seu rei? A Grã-Bretanha tem o dever de trazer o passe. Isso é uma responsabilidade enorme. E valoriza os conselhos e orientações seus e do parlamento. Mas é nosso destino governar a Índia. E certamente, não. Boa sorte, Vossa Alteza, com sua influência. Espero que o seu conselho tenha sido útil. Mais do que suas políticas até agora. Mas tenho esperanças que fará progresso. Meu povo está contando com isso. Salvei o... Acabou. Acabou a palhaçada, hein. Tem a cara encerada, caralho. O cara dele está encerado. Obrigado, Saita Frye, por tentar ajudar a minha causa. De nada. Espero que algo bom resulte disso, apesar da virulência do Sr. Gladstone. Virulência. Virulência. Os caras com maiores corações protegem mais. O seu pai, por exemplo. Pelo que eu entendo, ele ficou extraordinariamente triste após a morte de sua mãe. Esse tipo de dor pode nos cegar. Pode fazer com que, digamos coisas, estapafúrdias para proteger aqueles que amamos. Chegou a hora de devolver essa carruagem e recuperar aqueles planos. Eles estão localizados no Palácio de Buckingham. A rainha guarda-os entre seus papéis pessoais e na sala de estar branca. Desejo uma boa noite, Srta. Evie Frye. Desejo o mesmo. Desejo o mesmo. Como é que eu vou devolver? Aqui é tipo um ônibus, aquele ali. O pessoal vai em cima... Ah, meu pai. Sai da minha frente, o cara do tamanco. Devagar. Vamos. Calma, calma. Mais devagar. Andando, belezinha. Andando, belezinha. Ficou pirado, ficou pirado. Cadê? O que é que eu faço com isso aqui? Vamos. Vamos. Está um pouco desgastada. Aqui. Preste atenção enquanto conduz. Intrusa. Não é que mexa. Vai. Intrusa. Eu saí fora, já. Não é intrusa nenhuma. Já era. Parece ser como a gente sentado lá em cima, menino. Estava ali em cima. Dá na puta que páreo. Consegui um ponto. Agora, acho que é o final, né? Chega. Chega dessa enrolação, hein? Uma noite para relembrar. Pode ser correndo mesmo no palácio, nem... Estou loucaço. Estou loucaço, por favor. Tem um cara ali. Ah, ele está limpando. Caralho, ela consegue pular em cima de um... Toquinho de um... É engraçado ela conseguir pular ali, né? Tudo bem. Vamos lá. Será que é o Steric? Acho que é o Steric agora, hein? Será que ele vai pegar o Steric? Provavelmente, né? Sempre o cara, o seu vilão, o Grand Mestre, pega a arma que a gente tanto procura e me fode um monte. Até conseguir matar ele. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem que ser abaixado, olha, senão eu não consigo... Até baixo. Não tem química o suficiente. Pode seguir... Terror em quem? Crafetávs, eu consigo crafetar? Nossa, não tem química suficiente. Tive algum qual? 6? Tive uma 8 aqui, ou 9, qualquer hora que eu tinha feito. Ah, vou ter que usar a mesma arma que eu. Fazer só 8 aqui. Fechou. Deu um upgrade nela ainda. Dinheiro pra caralho. Tive! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O cara do meu 10. Vamos craftar esse caralho, hein? Não. Tá só oito, então. Deu. Agora eu estou toda vermelhinha. A gente senta-a de Nova Isla, então, Pity, você pode entregar os desaprendos. Não é melhor? Não é 10, mas não é 8. Lalalalalala! Claro que ele chegaria nisso Senhorita Fry Dê suas armas aí Devemos entrar desarmados Senhorita Fry Ele vai entrar com toda aquela caralhada de coisa Ninguém vai ver ele entrar com aquele monte Pode entrar senhor e madame Mas que diabos Nossa carruagem está fazendo aqui A carruagem os caras Parada de fome Não, só as vozes da sua própria cabeça E ainda assim São muito mais agradáveis que a sua Charmoso Não sou? Ah, tem a faquinha Vamos lá Sou assassino de vestido Vou procurar a peça do Eden Como quiser Vou encontrar Freddy Os planos estão na sala de estrada branca Que provavelmente estará trancada O capitão da guarda estará com a chave Caralho Vou ter que ir Ah, vai ser foda, hein Capitão da guarda Quem que é o capitão da guarda? Agora, como é que eu vou chegar lá em cima Sem que seja visto? Lá provavelmente deve ser Um lugar que não é acessível Eu nem estava na área Eu nem estava entrando na área Eu estava passando por ali O que eu vou fazer pra ir lá? Se passar ali, fodeu Ah, como é que eu vou fazer? Eu tenho que subir a escada Como é que eu vou subir a escada? Não consigo subir com esse vestido Como é que eu vou subir? Eu tenho que subir Eu tenho que subir Como é que eu vou subir? Não dá para ela não usar o bagulho. A roupa também, foi difícil ela conseguir subir no negócio. Como é que eu vou chegar lá em cima? Como é que eu vou chegar lá em cima? Não dá. Eu usei aqui. Como é que eu vou usar aqui? Esse mental, ele fodeu. Como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou trair os caras saídos de lá para poder entrar? Não tem sentido, como é que eu vou fazer? Ela não consegue fazer nada com o Cristino. O que eu vou passar para aqueles dois babacas ali, sem fazer alguma coisa com ele? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ai meu Deus, daí tu me fode né? Você vai me escutar, fique de boca fechada e isso acabará antes que você perceba A madame está comigo, agradecida A madame está comigo, eu entrei e eles... Eu entrei e eles... A madame está comigo, agradeço A madame está comigo, agradeço A madame está comigo, agradeço A madame está comigo Você não pode ficar aqui Meu braço Isso dói Calma Isso dói Isso dói Eu vim de frente com eles e eles me viram Eu vim de lado e eles me viram Me fode né Sabia que Isso ia ser fácil Sabia Quem é? Isso dói Isso dói Calma A madame está comigo Agradecida Calma Dá uns passinhos Só bem passinhos Não pega no guarda Já era Calma Meu braço Isso dói É pra doer Meu braço Tenha bons sonhos Caralho Caralho Os planos estão bem próximos Os planos Já peguei os planos Peguei esse Olha ali Está Evie Frying Piece of cake Agora para a câmera É Tchau 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 Nossa, como é que eu vou chegar lá em baixo não? Como é que eu vou chegar lá em baixo de novo? Isso que eu quero saber. Cara, tem três coisas aqui que eu vou... Eu tenho vazado aqui, né? Vê se não vão me ver, né? Eu acho que eu vou ter que pegar alguém de novo para poder descer. Jacob provavelmente está roubando mais uma carruagem por aí. Ou acidentalmente empurrando a rainha na escada. Olha os guardes sumidos aqui. Uh! Se os guardes estivessem aqui, fodeu! Nem tem como eu passar. Aí está! Tem alguém que está morrendo para conhecer você! Quem? Não, não, não! Venha comigo! Vai ser histeric, no mínimo! Vossa majestade? Apresento a senhorita! Eu vi... Fly! É você a responsável pelo contratempo do senhor Gladstone? Vossa majestade, peço desculpas. O bolo está particularmente bom. Aproveite o baile. Eu preciso mesmo ir. Senhorita Frye, me concede esta dança? Senhor Steric, já se divertiu bastante, mas o jogo acabou. Ah? Ouça. Um, dois, três. Um, dois, três. Tempo é uma coisa incrível, senhorita Frye. Ele cura todas as feridas. Podemos até cometer erros ao dançar, mas a mazurka termina e começamos novamente. O problema é que todo mundo esquece. Eles cometem os mesmos erros repetidas vezes. Pessoas podem aprender. Podem. Todo mundo ao seu redor está repetindo os mesmos passos. Mas e se um homem pudesse lembrar da dança? Podesse saber o tempo... Que ele é o novo sábio? Para melhor. Já ouviu bastante. Esta dança já está quase no fim. Em breve, as pessoas vão esquecer a geração neste terraço. A ruína que você quase trouxe a Londres. Quando esta música acabar, senhorita Frye, seu tempo acabará. E o meu começará. Fica dançando no caso. Isso não é para dizer que vocês dois têm... Fica dançando no caso. 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 Que corиру punko de copo de copo. O rookло High,爾nem viu? Fica dançando no caso. Não какая ali? Grã. Que cor neve na caixão? Vamos para dizer que está na caixa e esteja externa. Estou achando que fica assim? Isso é em uma caixa. Grã. Como é que eu vou chegar nela? Posso subir, será? Eu queria, mas está difícil eu sair, como é que eu vou fazer? Eu vou chegar nela. Eu não consigo subir nas paredes? Eu vou chegar nela. 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 Caralho Bernard, você não está tão longe não. Cheguei. Cheguei na área. Já vi faz tempo, sim. Eu vou matar os impostores e resgatar os cativos. Como? É impossível diferenciar. Você tem pouca fé. Eu vou matar os impostores. 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 Meu Deus! Eu vou matar os impostores. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar o lugar bonito, o melhor por aí ter a vida, uma cerveja para ajudar em morir, meu estômago está roubando, só que eu vou fazer. Mas vamos ver, certeza que vamos ver. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar o que eu vou fazer. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar o que eu vou fazer. Nossa, só veio oito guardas de uma vez, são só dois grupos de guardas. Caralho, por que eu vou fazer? Guarda essa Ford aqui, mataram geral. Ai, estão longe pra caralho. Os gordinhas. Estão longe pra caralho os gordinhas. Eu pensei que eu vou subir, mas acho que se eu subir eles não vão conseguir. Abre fogo! É o vento! É o vento! Eu quero uma rajada! Eu quero uma rajada! Eu quero uma rajada! Tchau! Tchau! Acabamos por aqui! Tchau! 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 Caralho! Não entendi! Que porra é essa? Vamos lá, Steric! Agora é só nós! Só nós, Steric! Caralho, tem um negócio pronto pra eu chegar aqui! Vamos lá! Eu ia pegar ele por trás sem ele ver! eu avisei mas você tá com o sudaro e o sudar e o reiki escate empate a meteu que esse caso de pate Descansa em paz Caralho, tem um guarda aqui? Não, tem guarda Vamos lá Correria Ai, pula Basta o jogo Ai meu Deus, pula Mas sobe nesse caralho Não consigo subir Ficou se jogando Que porra é? Caralho Porra é essa? Que porra é essa? Ele não morre com essa porra de sudar aqui Deixe-me corrigir este erro Ah, essa porra de sudar Mais uma coisa Primeiro vocês Depois Depois Javos, tome cuidado Começarei novamente E essa nova onda Será ainda mais maquinada Ibi, eu estou indo Não morra Caralho Sudário, maledito Vai ficar trocando de um para o outro Caramba, já estava do lado Do lado da lado Puta que pariu de novo Tuma Caralho, leva a favor Caralho De qualquer canto Não cai Isso maluco Vai dizer que o Jacob Ah, acertava aqui Estava deitado do lado Sacanagem Aqui Meu Deus O que acontece aqui? Saiam da. Minha. Cidade. Nossa, até que fio, maluco. Nossa, esse é um inútil. Esse cara só apanha e não faz nada. Você não pode manter isso. Tchau, Steric. Seu reinado está quase acabado. Ele mal começou. Não vai dizer que é Yves, está lá atrás não. Toma. Toma. Com o sudário dele. Agora se fudeu. O que tu vai fazer agora, palhaço? Vamos. Vamos. Já um, dois. Ah, é. Caralho. Até que fim, cara. Um, dois. Morrerá sem mim. Não se luta. Eu teria criado um paraíso. A cidade pertence ao seu povo. Você é só uma pessoa. Mas eu estou no topo da ordem. Você estava, senhor Steric. Estava. Estava. Tu. Ela também vai pegar um pedaço de sangue? Por que eles pegam esse sangue? Eu queria saber. Acabou. Acabou. Não, por que ele não está? Um destino pior que a morte. Você vai usá-lo? George Seria o inútil, não vendo nada, eu já estou em bosta, só de papinho Talvez não bem no centro, eu vim assim que pude, não se preocupem, voltarei para o trem, eu acabei prejudicando a missão Henry, você a salvou Eu vou fazer o barulho do beijo antes de dormir Eu trabalho em campo, comigo Hover line Uma carruagem? Muito bem, Fred Rainha Vitória Que é o rei? Senhorita Frye Você já se conheceu? Eu não falei Senhora Berlaine me informou que vocês três são os responsáveis por salvar minha vida, é verdade? É sim, Vossa Majestade Evie Frye, um passo à frente E você? Meu irmão, madame Jacob Frye E este é o senhor Henry Green Senhor Frye Senhor Gwyn Ajoelho É, coroar ele Cavaleiros Cavaleiros da Inglaterra Parece do Jack Stripadora com essa roupa, hein? Mas tudo bem Levantem-se Eu invisto todos vocês na ordem da jarreteira Obrigada Jarreteira Que jarreteira Se forem tão hábeis quanto o senhor Berlaine sugere, eu os chamarei O sargento Berlaine costuma exagerar, Vossa Majestade Os veremos novamente E a senhorita? Madame? Caso queira Eu guardei um pouco de bolo Eles foram da jarreteira Que porra é essa jarreteira? Não sei Essa parte da história eu não conheço não Não conheço não Cadê os guardas da rainha? O pai ficaria orgulhoso de você Uma Evie Frye Sir Jacob Frye Uma corrida até o trem? Fechado Agora é da vida real, né? É isso Está embaixo do palácio Hora de ir E aí Shawidenne? ILYA SUDARIO A equipe Sigma chegou antes Chegamos tarde O quê faremos? Matar é a maneira menos produtiva de realizar nossos objetivos Matem todos Contato Cobertura Aquele magrelo de merda tentou me matar, Berg Eu quero que ele sangre Eles não usam arma, caralho Tudo bem que eles tem que saber arte marcial e tudo Mas tá bem mal colografado Mas eles poderiam usar arma também Afinal eles estão no futuro Nossa, tô bom, sou caça agora Parado, caramba Somente a missão importa Porra é essa? Galina, precisamos de uma saída. O que está acontecendo? Caralho, está ficando fudida. Puxo de sangue na cara. Bom trabalho iniciado. Com tempo conseguiremos recuperar o Sudário. Ei, recuperamos uma transmissão do computador da Isabelle antes de nos desligar. Reproduzirei agora. Descronizado o som. Desculpe a bagunça. Como o Sudário vai ajudá-lo a criar um novo clone? Ele não vai. Quando o Sudário está envolto em um corpo, ele o escaneia para encontrar danos e reconstrói a nível celular. Você não está fazendo um clone. Você está recriando um precursor a partir do zero. Bingo! O cronograma do Projeto Fênix foi acelerado para valer. Vou ligar para o Alan Ricken e dar as boas notícias. É como se fosse Natal! Ah, vai recriar um precursor. Tua Minerva lá, Juno. Olá. Sou eu. Eu trouxe o Sudário como havia pedido. Não tema. Fez um bom trabalho. Se pegue o Doutor Gramática. Descobrirem o que você está fazendo. Você fez sua parte, meu instrumento. Vou salvá-la. Vou salvar todos. Eu vou salvar todos. É... É tudo meu. Não tem nada deles aqui. Tomei todos os estudos. É isso aí galera. Consegui. Esterex, se foi. Não sei se tem diferença Vamos botar o domínio Deu 10 61% é uma porrada de coisa pra fazer Seus Dickens Porra Vá da que drava Fim do Stereo que agora Vamos para o próximo galera Que vai ser China China Vá da que